Vida em Equilíbrio, um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas às 18 horas no YouTube da Banjo de Bahia e no meu canal Podcast Vida em Equilíbrio com Andréa Cunha. Olá pessoal, eu sou Andréa Cunha e seja bem-vindo ao Vida em Equilíbrio, esse podcast que está aqui para inspirar você a de fato entrar nesse caminho de transformação, que é maravilhoso fazer com que a gente tenha equilíbrio em diversas áreas da nossa vida. E sempre vou trazer assuntos interessantes e atuais para você ficar por dentro e também pensar como na sua vida você pode ter mais equilíbrio. E hoje eu trouxe um assunto super interessante e também uma pessoa muito especial para falar sobre geração dopamina. Pois é, como criar nossos filhos nessa fase de tecnologia, nessa fase tão agitada que estamos vivendo. E aqui a minha frente, a minha convidada de hoje é Francine de Oliveira, uma psicóloga, palestrante, que trabalha também com adolescentes e que vai trazer esse assunto, né Francis? Bem-vindo. Isso. Seja bem-vinda a esse programa, por favor. Muito obrigada, muito feliz pelo convite, muito bacana e um tema maravilhoso, né? Esse tema geração dopamina, como educar melhor seus filhos é um tema desafiador, mas muito atual e muito necessário. Então, muito feliz pelo convite aqui, Andréa. Com certeza, né? E realmente a gente vê que a tecnologia é necessária. Estamos num momento que não tem como tirar a tecnologia, o acesso. É muito difícil a gente, né, simplesmente não dar atenção pra isso, porque é importante. Porque ela também veio pra agregar, né? A tecnologia, ela agrega, ela realmente nos traz, nos facilita, nos traz informação. Agora, eu acho que aí é que tá. A dosagem do uso da tecnologia, principalmente pros nossos filhos, pras crianças hoje, é que tá, talvez, desregulada. Você hoje, no seu consultório, ouve muitas mães buscar essa ajuda? Com certeza, com certeza. Assim, eu tenho alguns casos clínicos, mas eu vou trazer hoje dois em especial, tá? Eu vou trazer um de uma menina que desenvolveu anorexia nervosa, tá? Não desenvolveu bulimia, mas desenvolveu anorexia. Ela chegou, assim, com 37 quilos, uma menina de 15 anos, com 1,54m de altura, com 34 quilos. Muito pouco, né, pra uma criança. Que precisou entrar em emergência, tomar soro. E tudo por influência das redes sociais. No final das contas, ela percebeu, no processo psicoterapêutico, de que as redes sociais estavam influenciando muito. E ela simplesmente parou de comer, porque ela queria ser magra. Sim. Ela queria ser magra. Isso, um padrão de beleza. Que imposto pra idade dela, pro grupo que ela estava seguindo. E a gente tem que olhar o quanto isso é perigoso. Porque isso é perigoso pra nós. Imaginem pra um adolescente que ainda não desenvolveu tão bem o cérebro. Porque o indivíduo vai desenvolver lá pros 21 anos, 24 anos de idade. Exatamente, o ápice do desenvolvimento neuronal, cerebral, né, é depois dos 21 anos de idade. Então, você vê um adolescente de 14, 15 anos, sendo influenciada pelas redes sociais, desenvolve anorexia. E tem outro caso também, de um adolescente de 17 anos, que eu tive que pedir interferência dos pais, pra poder retirar o celular dele, né. Eu entrei com exercícios da TCC, da Terapia Cognitivo Comportamental, né, pra poder ele ter uma ajuda, porque ele não estava conseguindo abrir mão. Ele estava realmente, né, viciado no celular. Isso estava interferindo com... Ele desenvolveu também um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, né. Esses jovens acabam desenvolvendo esses transtornos mentais, infelizmente. Com certeza. Até porque a dopamina, ela tem isso, né. Ela é um prazer imediato. Então, quanto mais esses jovens têm esse prazer imediato, ele tem acesso, eles querem mais. Exatamente. Então, qual é o limite, né. O vício está aí. O vício está exatamente nisso. Então, a partir do momento que eu tenho acesso a algo que me dá prazer, e me dá prazer, e me dá prazer de novo, eu vou querer mais disso. E aí, se torna um vício, porque é um fator de recompensa. Exatamente. Ele está buscando a recompensa, que é o prazer que ele tem. Fora isso, quando ele está ali com os jogos, que é super dinâmico, a quantidade de tela, de imagem, também trabalha na parte neuronal desses adolescentes, desses jovens, né. Isso. Isso tudo vai fazendo com que eles fiquem mais viciados e mais presos a essas sensações de prazer, né. E aí é que entra a questão da educação, que é exatamente esse ponto que você quer chamar a atenção, né, que nós queremos chamar a atenção aqui, né, falando em vida e equilíbrio, né, assim, como educar de forma equilibrada seus filhos, pra que seus filhos se desenvolvam de uma forma equilibrada com saúde, saúde mental. Exato. Porque saúde mental importa, né. A gente precisou ver uma sociedade adoecer muito, principalmente na pandemia, né, pra que as pessoas pudessem despertar para a importância da saúde mental. mental, né, por isso, inclusive, parabéns, né, pela sua iniciativa de trazer um profissional aqui da área, né, porque precisa, né, esses profissionais precisam ser escutados, porque nós temos muita vivência dentro do consultório, de casos clínicos que vão trazer realmente a realidade do que está lá fora, né. Então, essa questão do prazer é aí que os pais entram. Onde é que os pais entram? No exercício do limite. Do limite, com certeza. Em dizer não. Porque o indivíduo que sabe esperar o momento, a criança que sabe esperar, o adolescente que sabe esperar, ele sabe que aquilo vai dar prazer, mas ele não vai entrar no looping do vício. Do vício, exatamente. De querer, de querer de novo, de querer de novo, de querer, né. E a gente tá vendo hoje que existe, assim, é até difícil falar sobre isso porque os pais se sentem ofendidos e eu respeito isso, eu compreendo, né. Eu compreendo muito isso, né. A gente precisa ter empatia, né. Porque os pais, os pais, as mães... É um assunto bem delicado, de fato, né. Não, é um assunto delicadíssimo. E não é fácil. Eu sou mãe também, eu sei da dificuldade. Exatamente. Não, né. Eu digo que o maior desafio do ser humano na Terra, o maior desafio, que é a maior missão do ser humano na Terra é ser pai, ser mãe. Exatamente. É exercer a educação. Tem um escritor brasileiro que, eu esqueci o nome dele agora, que diz que criar filho é muito fácil. O problema é educar. Porque criar é uma coisa, educar é outra. Com certeza. E educar envolve limite. Limite. Porque a criança bem educada é a criança que foi frustrada. A criança mais educada é a criança mimada. Com certeza. E quem não sabe dizer, ouvir não, né. Que quer tudo na mesma hora, que esperneia, e aí o pai e a mãe estão cansados, não querem ouvir aquele choro, aquela birra, e aí cede. Porque a criança manipula, né. Com certeza. A gente pensa que criança não mente, as pessoas romantizam, né. Isso é essa geração de agora, né. Elas estão com mais ousadia e com essa questão da manipulação muito mais forte do que na nossa época, né, a época mais atrás. Pelo amor de Deus. A gente não tinha essa coragem de enfrentar nossos pais. Nunca. Minha mãe só precisava me olhar. Não é? Eu também tenho criada assim. Então, só olhar já falava tudo, né. Exatamente. Minha mãe só falava olhar. Agora, assim, é muito bom você falar isso, Andréia. Muito bacana. Porque o que é que acontece hoje, né, é a questão das polaridades. Minha mãe recebeu uma educação muito rígida. As minhas avós também. Minha mãe acabou repetindo essa educação rígida, assim. Inclusive, eu agradeço. Porque a gente tinha muita disciplina, muita disciplina. A gente não saia pra brincar de segunda a sexta. Sexta-feira, olha lá de noite. E sábado e domingo, a gente tinha 18 horas de estar em casa. Porque tinha que dormir cedo. Sem limites. Regra. Pra acordar. Regra, rotina. Rotina. Pra acordar no outro dia. Que é importantíssima rotina pra criança. Importantíssima. Pra no outro dia ir pra escola. Pra nossa vida é adulta, imagina uma criança. Mas você aprende quando? Você começa a aprender desde ser criança. Pra vida lá fora. É desde cedo que você aprende. Então, assim, essa rotina, essa coisa da minha mãe, da disciplina, muito legal. Mas tinha umas coisas que não eram legais. Eu escutei muito... Não, eu compreendo, né? Não tenho nenhuma mágoa com isso e tal. Mas na época me dava raiva. Tinha uma raiva. Engulo o choro. Engulo o choro. E você engole suas emoções. Engole suas emoções. Isso é violento. Isso também tem efeitos, né? Depois da nossa vida. Tem muitos efeitos. Porque o que acontece? Então, na educação, dar limites pra criança, a coisa muito importante é ensinar o indivíduo, a criança, a desenvolver inteligência emocional. A gente não aprende isso na escola. Não aprende. A gente tem que se virar pra aprender. Inclusive hoje as escolas, por favor, providenciem em colocar essa matéria. Educação financeira, educação emocional. Porque a gente aprende ali na tora. A gente aprende com dificuldade, sofrendo, pagando preço alto, né? E aí o que acontece? Tinha aquele extremo da educação muito general, né? E tal. Disciplina excessiva. Como minha mãe não tinha essa coisa de burlar regra. Era uma coisa assim, olhe lá uma vez ou outra, né? Vá dormir, não tô com sono. Deite, fecha o olho que o sono chega. Era assim. Deite, fecha os olhos que o sono chega. Eu ia várias vezes dormir, oito horas da noite, sem sono, gente. Não tinha sono. Mas eu tinha que deitar pra dormir, porque seis horas da manhã eu tinha que estar acordada pra ir pra escola, né? E o que acontece? Qual é o extremo de hoje? Liberdade demais. Isso. Os filhos fazem o que querem. Chega no shopping, quer porque quer. Quer aquilo e tem que comprar. E você não. E dá escândalo. E a criança manipula. E você cede. Aí os pais cedem, né? A criança sabe manipular, porque a gente precisa desromantizar. A criança não mente, a criança é pura, não é nada disso. Criança manipula, a criança mente. Com certeza. Então, pra conseguir o que ela quer. Inclusive, o caráter da criança começa a se desenvolver se os pais não percebem que existe mentira. Se não cortar, é problema. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio pra isso no processo educacional, sabe? Não é rígido demais, não é punição, não é a surra, não é a violência física, nem a violência psicológica. Não é dizer engolo choro, não. Chore, expresse sua emoção. Você tá sentindo o quê? Raiva? Raiva é normal. É do humano. É normal sentir raiva. É assim que eu faço com meu sobrinho, né? Tá com raiva, pronto. Libera sua raiva aí. Pega um travesseiro onde eu tava com ele. Eu pego o travesseiro, jogue lá fora, esmurro o travesseiro, pode gritar, grite. E eu esperando ele terminar de gritar. Aí, só que eu percebi que ele começou a se aproveitar daquilo. Já tinha passado, ele tava querendo me manipular de gole e a raiva já passou, você já expressou agora isso aí já é birra, vamos sair da birra. Já é diferente. Vamos sair da birra porque aí já não é mais aquilo, né? Então, é a gente ficar atenta, né? Encontrar esse equilíbrio. Na verdade, eu acho que é um posicionamento, né? Os pais, a gente precisa como pais. Eu já sou mãe de um garoto pré-adolescente, 13 anos. E eu vejo os desafios de criar uma criança hoje, no momento atual. Porque tem o meu posicionamento como mãe, que tô ali lidando com ele. Vejo os pontos, né? Que precisam ser trabalhados. Onde ele faz a birra. Onde, de fato, também tem o meu erro, né? Porque existem momentos que você tá ali tão... Ainda mais eu, né? Que criou ele sozinha. Então, quando eu vejo, eu tô cedendo ou finjo que não tô vendo. Então, tudo isso vai impactando. Mas o posicionamento é importantíssimo. Os pais estarem presentes e mostrar quem é o adulto dentro de casa e quais as regras. Exatamente. E que as regras têm que ser seguidas. Porque o que eu vejo quando o meu filho, ele se aproveita disso? Porque no momento que ele me vê muito ocupada, ele não faz. Mas ele, aquela regra, ele sai, entendeu? O tempo, ele passa. Então, ele tem um tempo de celular que eu coloquei um momento. Mas quando ele vê que eu tô muito trabalhando, muito ocupada, ele passa uma hora, uma hora e meia mais. Entende? Então, assim, como a gente tem que se posicionar nesse momento que ele não tá seguindo essas regras? Exercer sua autoridade. Tem que ter uma... Tem que exercer a autoridade. Porque existe a recompensa, mas também tem que ter o preço. E tem que ter a punição de não cumprimento daquele acordo. Isso. Porque é um acordo. Exatamente. E a criança, ele aprende a seguir acordos, né? E a seguir regras desde criança. Isso é um treinamento. É um treinamento pra vida adulta. Desde já, porque a vida adulta vai ter nessa necessidade. Exatamente. Porque a gente vai viver em grupo, né? Ele vai ter mais contatos, mais relacionamentos. E é preciso aprender que existem regras e precisam ser cumpridas. Exatamente. E aí, é a questão da disciplina, do exercício da disciplina, da autoridade. Sim. Que é diferente de autoritarismo. Com certeza. Porque é muito diferente e as pessoas confundem isso. Não é gritando, não é? Isso. Pra colocar essas regras. Como é que você vai conquistar a autoridade com a criança? Tem uma palavrinha mágica. Uma frase, né? Duas palavrinhas mágicas. Dando exemplo. Dando exemplo. Eu ia falar até sobre isso também. Dando exemplo, eu vivenciei uma situação na minha família com a prima minha, aqui é a minha filhada, né? A filha da minha prima é minha filhada. Ela era pequenininha, tinha uns 4, 5 anos. Tava todo mundo lá e tal, na casa da minha tia. E aí, minha filhada sobtou um palavrão. Aí, a mãe veio, menina, não fale essa palavra, que coisa feia. Aí, ela olhou pra minha prima e fez, você fala isso, você fala essa palavra. Menina, foi aquele silêncio constrangedor. Foi um silêncio constrangedor. Criança faz isso, né? Ah, porque, tipo assim, ela perdeu a chave, né? Ela perdeu o chão, perdeu a chave, porque, tipo assim, pronto, eu realmente não tenho moral. Como é que eu vou dizer pra minha filha? E isso é um exemplo simples que eu tô dando, porque tem coisas muito mais sérias que a gente pode trazer, né? Mas, assim, comece a observar seu comportamento, como é que você exerce sua autoridade, se você tem autoridade. Porque pra você ter autoridade, educar um filho, você tem que ter moral. E eu já vi algumas cenas feias de ver, de criança chutando pai, mãe, principalmente, avó, mandar calar a boca. Sim, mandar calar a boca. Tem uma cena que eu soube, aconteceu ano passado, e só vim saber esse ano. Minha tia, né? Que fica, minha tia mãe, que acompanha também quando eu preciso com meu filho. Aí ela veio contar de uma situação de uma amiguinha do meu filho que tratou mal a mãe. Ela viu uma cena super forte. E eu disse, eu não sabia disso, que isso tinha ocorrido, né? Da menina xingar a mãe, mas de um nome feio, que, sabe? Não tem até, não dá pra falar aqui. E eu disse, nossa, e essa menina fazia parte do grupo do meu filho da escola. Entende? Eu me preocupo com quem, né? Porque eu sei a influência do meio. Então, com quem ele tá andando? Tem que se preocupar, sim. Então, eu queria saber que grau de relacionamento ele tinha. Claro, foi um fator de grupo que precisava todos estarem juntos, né? Foi um evento. Mas eu não soube, porque não fui eu que estive com ele, né? Não estive presente, então eu não vi a cena. Mas depois que eu soube, eu me preocupei. Eu disse, nossa, isso é um preocupante. Porque uma criança que faz isso, a outra criança, claro, depende muito de como, né? Como você disse, o exemplo, dentro de casa. Mas ele pode achar que é normal fazer isso. E não é, né? E outra coisa que eu vejo que é essa negligência com a educação é não saber dizer não. E não colocar o filho no lugar de filho. Exatamente. Que ele tem o lugar de filho, o papel de filho. E aí, aí eu trago a constelação familiar, não é? Sim, que importantíssimo os papéis. Muito bom que você trouxe aí, exatamente. Não pode burlar a lei da hierarquia. Exatamente. Quando a gente vai estudar a constelação, a gente estuda as leis, né? Já estudei também. Isso, a lei da hierarquia, né? Qual é? O filho está abaixo dos pais, né? Então, os filhos são os pequenos. Nós somos os pequenos diante de nossos pais. Nossos pais são os grandes. Então, quando os pais não exercem a autoridade que é deles, eles permitem que aquele filho se torne um pequeno tirano. Tirano. Um pequeno tirano doméstico. Com certeza. Né? Então, assim, é preciso rever, né? Você está dando limite para seus filhos, você dá exemplo, sabe assim? E outra coisa, viu, Andréa? Os pais ficam muito preocupados em serem amados pelos filhos. Isso. Exatamente. Os pais inseguros, principalmente inseguros. Principalmente quando eles são ausentes, né? São ausentes. Então, eles querem substituir. Eles querem compensar. Eles querem compensar a ausência, dando presente, fazendo vontade. Fazendo vontade. Porque o raciocínio é assim. Aí eu fico pouco tempo... Eu já escutei isso em consultório. Isso tem um preço muito grande na vida, muito alto na vida de uma criança. E eu já escutei isso em consultório, principalmente de pais. Eu fico muito pouco tempo com meus filhos. Eu não quero chamar a atenção deles. Isso é muito ruim. Até porque a mãe que entra nesse lugar de educar é da limite. Então, a mãe entra no lugar da chata. E o pai entra no lugar do pai. Bacana, gente boa, parceiro. Que leva os filhos para brincar, para se divertir, levar para o shopping. Compra presente. Não dá limite. Porque o pai tem pouco tempo com o filho e quer compensar o tempo. Mas ele tem que pensar na qualidade da relação. Com certeza. Então, ele quer inundar aquele filho. E aí não quer entrar nesse lugar de dar limite. Não quer. E aí a mãe acaba ficando nesse lugar muito chato. Muito chato. De educar sozinha os filhos. Então, isso é injusto, né? Isso é muito injusto. Porque a mãe acaba ficando. Ah, minha mãe é chata. Minha mãe é chata. E o pai é o bacana. E não é assim. Esse pai, às vezes, ele não está exercendo a obrigação dele. O dever dele de educar esse filho. De dizer não para esse filho. De frustrar esse filho. É, com certeza. E eu já ouvi isso do meu filho. Não é muito fácil ouvir do filho. Falar. Porque você é chata. As mães dos meus amigos não são assim. Então, eu disse não. Eu prefiro ser chata. E hoje, te educar. Mostrar a você o que tem que ser feito. Do que ir com amor. Do que lá na frente você não seguir. Exatamente isso que eu estou fazendo agora com você. Tem impacto depois. Então, depois você vai ver como isso é amor. Em vez de ser chatice. Então, é melhor você ser uma mãe chata. Do que uma mãe que tudo permite. Do que uma mãe que simplesmente deixa a criança fazer o que ela quer. Isso realmente está acontecendo demais nessa geração de agora. Demais. Até porque eu vejo também que essa questão da tecnologia. Desde muito cedo as crianças já estão tendo acesso. O que eu acho que já é também um outro erro. Eu estou falando até por mim. Eu errei a partir do momento que eu obtive um tablet. Onde eu viajava. Eu não estava morando em Santa Catarina. Então, nos voos. Naquela dinâmica de estar fora há muito tempo trabalhando. Também me sentia ausente. E aí, eu queria compensar. E acaba a gente dando o que? Tablet, galinha pintadinha. Um monte de desenho. Para o meu filho ficar ali. Porque eu queria que ele ficasse calmo. Que ele estivesse ali a atenção. E não sentisse a falta da minha presença. Que às vezes eu estava há muito tempo fora de casa. Então, eu sei bem o que é isso. Exato. E aí, entra aquela coisa do que você trouxe. Da questão da medida, né? É a questão da substância, né? Qual é a diferença entre uma substância que cura e que mata? É a dosagem. Com certeza. É a dosagem, né? Tem outra coisa também, a questão em relação aos pais. Que é aquelas pessoas que passaram por muita dificuldade. E que não querem que os filhos passem por dificuldade. Batalharam, pegaram ônibus. Passaram dificuldade mesmo. Sabe? Não tinha dinheiro para comer. Era dinheiro contado ali. Sim, sim. Sofreram muito as restrições. Até conseguir conquistar algo. E aí, colocaram, né? Construíram uma crença. Uma crença desfuncional. De que para meus filhos eu vou dar tudo. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Só que isso é um grande equívoco. Porque as pessoas se desenvolvem na dificuldade. Com certeza. A dificuldade faz com que você seja mais forte. Muito mais. Ela desenvolve a personalidade. Ajuda a estruturar o ego. Ajuda a estruturar o ego, né? Uma pessoa que passa por dificuldades, ela desenvolve resiliência com mais facilidade. Então, um indivíduo que tem uma resiliência bacana, satisfatória, ela está mais apta a sobreviver no mundo lá fora do que aquela que não tem resiliência. Que recebeu tudo na mão de forma fácil. E essa é uma grande lição que nós temos para realmente ensinar os nossos filhos. É ser resiliente. Porque hoje também, que eu vejo nessa geração de agora, né? Que é essa geração do família. A geração alfa, né? Tecnológica alfa. É que eles não querem perder tempo. Eles são impacientes. Eles querem tudo de imediato. Exatamente. Então, se não der agora, né? Eles já ficam desesperados. Então, assim, é justamente por isso. Porque não são resilientes. Além da existência com facilidade. Não termina projetos. Não se aprofundam em algo. Porque é tudo muito rápido. Então, assim, a informação é rápida. A tecnologia. Você tem Google. Você não pensa mais. TikTok, né? TikTok. Aqueles vídeos de segundos, de minutos, que você vai passando um vídeo por outro, um vídeo por outro. Então, ó o vício. Exatamente. Então, é muito mais tela. Muito mais você... A parte visual. A informação rápida, que às vezes não tem profundidade. E cadê o livro? Cadê aquele momento de realmente buscar, de treinar, de buscar mais informações? E aquele momento do ócio. E do ócio. Aquele momento do tédio, de não fazer nada mesmo. Por que que essa criança tem que estar sempre sendo estimulada? É. Não é? Estímulo, né? O tempo inteiro. O estímulo o tempo inteiro. E aí, você vê crianças desenvolvendo ansiedade. Isso. Ótimo. Já pensando lá na frente. E qual é uma das terapias para a ansiedade? Meditação. Mindfulness. Sim. Exercício da atenção plena, que é exatamente o quê? Parar para contemplar. Parar para não pensar em nada. Não pensar em nada. É o momento presente. Está no momento presente. Exatamente. E aí, você vê a relação entre o vício das redes sociais, o vício da tecnologia, o vício no celular. As pessoas estão andando assim. É. Eu vejo até no meu condomínio, os tutores vão passear com os pets e eu fico chateada, aborrecida. Porque, às vezes, o pet está lá comendo cocô de outro cachorro. Exatamente. Está comendo comida de lixo e o tutor está ali, no celular. E é isso também. Esse pai que tem filho pequeno em casa está lá, no celular. E aí, tem o exemplo, novamente, que você trouxe. Exatamente. Então, você está sendo o exemplo. Então, quanto tempo você está ficando no celular? Porque, às vezes, fala da criança, mas você mesmo está o tempo inteiro. É. Eu mesma, eu procuro... E não tem tempo de valor com o filho. Exato. Tempo de valor. Eu me policio, tá? Às vezes, eu me pego assim, eu digo, não, peraí. Quando eu estou com o meu sobrinho, eu tento deixar o telefone de lado, né? Para estar com ele, presente. Até para poder tirar ele também da televisão, tirar ele do celular, né? Nós viajamos para São Paulo, agora, em junho. E eu disse, olha, você não vai pegar em celular. Você vai ficar... Pediu o celular, não. Você não vai ficar em celular. E aí, a gente foi para o parque, a gente fez... Só via celular um pouquinho, um desenho antes de dormir. Quando chegava no hotel, entendeu? Porque, assim, não. Você está viajando, você está aproveitando. Você tem que olhar a paisagem, você tem que conhecer o lugar. Exatamente. Não faz sentido você estar ali... Tem que ter o momento presente do que está vivendo. Não adianta você estar ali no lugar, estar viajando e estar na tela do celular. Então, você não está vindo o que está. Você não viveu aquele momento, você não viu o lugar, né? Você não viu o lugar. Aquela experiência não aconteceu, praticamente. Exatamente. Exatamente isso. Então, é preciso ficar atento, né? Mas falando, Andréia, da questão, eu trouxe uma pesca, né? Ah, ótimo. Vamos falar um pouco dessa ansiedade? Porque, assim, o comportamento... Um dos comportamentos de... Meu filho já me ligou 10 mil vezes aqui, ó. Ansiedade. Se eu não atender imediato, ele liga 10 vezes. Aqui, ó. Geração dopamina. Mas uma coisa, assim, vamos falar um pouco também do padrão... Sim, você vai trazer informação importante, mas, assim, esse padrão de comportamento, né? Em relação a essa geração dopamina que você trouxe, que a ansiedade é um deles. Mas existe também a questão que você trouxe à sua cliente, que é aquela não comia... O desenvolvimento dos transtornos alimentares, né? A noraxia nervosa. Ó, pra não comida, né? Não querer comer, também é um excesso. É, desenvolvimento da obesidade. Porque ele também é obesidade. Da compulsão alimentar. Exatamente. Isso tá junto. Não, são sintomas que estão juntos, são comorbidades. Tanto que, quando ela entra numa ansiedade muito aguçada, ela vai pra compulsão. Exatamente. E aí, ela engorda muito. Porque ela quer preencher vazios, né? Ela quer preencher vazios, exatamente. E o prazer, que é a fome emocional, ela faz isso. Ela tem que o tempo inteiro tá buscando recursos, né? É a fome emocional, né? É a fome emocional, exatamente. E aí, essa paciente, ela ficava entre a compulsão e... Agora, claro que ela não engordava muito, né? Porque ela tem uma estrutura magra. Tanto que ela era muito magra. Ela ia pras sessões presenciais de casaco. Tipo, no verão, e ela de casaco. Não tinha gordura, né? Não tem gordura. Ela se escondendo o corpo. Claro que vai esconder o corpo. Porque até ela chegou a sofrer bullying na escola. Ela teve que se afastar um tempo da escola. Isso é bem sério, né? Por causa disso. Isso é muito sério, né? Porque, assim, a questão do bullying, né? Na escola das crianças é a falta de empatia, né? E é falta de empatia e falta desse desenvolvimento emocional. Falta dessa inteligência emocional, né? A dificuldade da criança se colocar no lugar da outra, né? De acolher a dor da outra, a dificuldade da outra. Eu me preocupo muito com isso, Francis. Porque eu vejo essa geração, a minha, pelo menos o meu ponto de vista, um pouco, né? A minha vivência é quem é, né? Quem tá sendo essa geração hoje e o que é que elas vão ser no futuro. Porque a questão da empatia, essa questão de narcisismo pode ser, né? Crianças hoje que estão ali tão... Porque elas estão o tempo inteiro no automático. Elas não estão presentes. Então é como se elas não vivessem, não criassem essa inteligência emocional. Então imagina esse adulto. Quem vai ser essa criança no futuro? Não vai ser. Ser sem empatia, de fato, sem preocupar com o outro. Tudo bem, hoje tem alguns movimentos que você vê jovens fazendo campanhas, fazendo coisas que pra ter tanto equilíbrio, mas... Deixa eu ver a palavra. Fazer com que todos sejam iguais, ótimo. Mas não tem uma profundidade disso. Entende? Então a gente precisa batalhar, sim, por causas importantes. Fazer com que essas crianças tenham mais empatia. Mas que criem esse ser humano mais humanos possíveis. E pra serem humanos, eles precisam ter esse estado de presença. E precisam ser tocados. Pra olhar o outro. E como é que eu vou olhar o outro se eu tô o tempo inteiro na tela? O tempo inteiro eu tô me alimentando de tecnologia... E olhando pra tela, para o mundo... Exatamente. O imaginário. O imaginário. A fantasia, o ilusório, a ansiedade. A ansiedade é projeto futuro. Como é que eu vou criar? Quem é esse adulto? Então a gente tá formando esses seres novos pro mundo. Como? O que são essas pessoas que vão estar lá na frente? Ótima reflexão. Porque assim, se você... Esse indivíduo, ele não desenvolve empatia. E ele começa a desenvolver um narcisismo. Que ele não tem relação, né? E um transtorno antissocial. Porque na infância e na adolescência é chamado transtorno antissocial. Na vida adulta é narcisismo e é chamado de sociopatia. Que é o psicopata. Que é o psicopata. Entende? E o nosso mundo tá aí. Não é? Cheio de pessoas. Vizinhos e colegas, né? De trabalho, de faculdade, na escola. Uma impaciência geral. Não se existe mais, né? Isso. A paciência. Você de fato querer ajudar outra pessoa. Eu vi alguns vídeos da internet que eles colocam pegadinhas de como se fosse sequestrando alguém. As pessoas não fazem nada. Não fazem nada. Isso me assusta, sabe? É. São experimentos sociais, né? Essas pegadinhas, né? Experimentos sociais. Você sabe qual é uma das características mais importantes no psicopata? Ele é um tipo de pessoa que não mede esforços pra conseguir o que ele quer. Isso. Então, assim, ele é narcisista. Ele não mede esforços. Então, ele passa por cima de você. Ele não tem empatia pela sua dor. Ele não quer saber se vai doer em você. Se você vai sofrer. Se você vai chorar. Se vai causar um trauma em você. Ele não tá preocupado com isso. Ele tá preocupado em alcançar o objetivo dele. Em conquistar a meta dele. Agora, imagine essas crianças hoje que querem porque querem, o que querem. Na hora que querem, que não sabem receber ou ouvir um não. São mimadas. Imagine. Olha a probabilidade. Porque se ela tem uma tendência, uma herança genética. Se ela carrega ali uma probabilidade genética e epigenética. E epigenética porque essa criança, ela pode ali conviver com psicopatas. Com certeza. E desenvolver isso, né? E desenvolver isso porque a criança, ela vai tá analisando. Ela já tem a probabilidade disso. Ela vai tá porque a criança, as crianças são espelhos dos adultos, gente. E as crianças estão mergulhadas no consciente dos pais. Do adulto de uma sociedade no meio onde ela vive. Porque tem uma influência, né? Exato, sem dúvida. Naquelas sociedades que ela faz parte. Naqueles grupos que ela faz parte. Então, é o grupo familiar, é o grupo da escola, é o grupo do condomínio. Sim. São todos os grupos da qual ela faz parte. Então, imagine uma pessoa que não recebeu limite e ela quer porque quer aquilo e não tá nem aí se você vai sofrer ou não. Olha as consequências. É preocupante isso. Porque a gente, assim, essa parte também dos pais, do respeito, porque uma criança que ela cresce dessa forma, como a gente tá falando, a tendência dela não ser tanto humana, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, existe um risco muito grande. Porque a partir do momento que eu não considero nem meu pai e minha mãe, entende o que eu posso ser, o que eu posso fazer pra ter, como eu já vi alguns casos, né? De criança chegar a, sei lá, a combinar crime e muitas outras coisas preocupantes que tenham acontecido. O caso clássico, que é da Suzana. Que já foi um tempo atrás, mas hoje atual, eu estava assistindo no outro dia uma série rapidamente sobre uma criança que planejou o casamento do namorado, né? E realmente aconteceu isso, o assassinato dos pais. Não foi aqui no Brasil, mas é muito preocupante isso, porque são crianças o quê? Frias. Como você falou, elas querem, somente querem compensar e atingir o desejo, que é esse desejo de ter algo, ser imediato, ou que seja, né? Que elas não sabem receber, não. Exatamente. Não sabe esperar o tempo das coisas, né? Isso. É esperar o tempo das coisas. Então tá se perdendo isso. E é tão legal, né? É tão legal você, por exemplo, na sua vida, você tem objetivos, aí você vai realizando. Imagine, imagine se a gente for realizar tudo de uma vez só, não tem graça. Não tem graça. Porque a nossa vida é movida por obstáculos. Processos, né? Processos, né? De construção de uma conquista, de um sonho. Imagine, você quer fazer uma viagem, aí você vai programar uma viagem. É tão bacana, né? Essa coisa da programar viagem. Não, eu quero viajar pra tal lugar, pra tal lugar, pra tal lugar. E você, tipo assim, não tem dificuldade. A gente não tem muita graça. Tem que ter prazer também no processo, porque ele também vai ser dolorido. Isso. E essa dor, ela vai te ajudar a, na frente, você, de fato, ser mais forte, persistente e ter essa resiliência que você comentou. E assim, só uma observação. Eu não tô fazendo alusão nem apologia a você ter dificuldade na vida. Não é isso. Ter facilidade também é muito legal. Claro. Tem pessoas que nos ajudam e é muito bom. Mas a gente tá falando dos extremos, né? Dos extremos mesmo, né? Daquela criança que não recebe limite algum, né? Que é mimada, que esperneia, que manipula os adultos e aí vai ferir a lei da hierarquia. Ela se torna uma pequena tirana dentro de casa, né? E tem a outra questão, né? De você ter muita dificuldade. Realmente é complicado, né? Mas aquelas pequenas dificuldades do dia a dia, isso acaba desenvolvendo resiliência. Com certeza. Resiliência e inteligências. Porque você vai... É como um cálculo matemático. Você tá ali diante de um problema, você vai ter que parar pra... Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? É igual um bebê que tá engateando e que vê obstáculos, ela vai tentar passar o obstáculo. E aí, a mãe, né? Os orientais fazem isso, né? Os orientais deixam, né? É, eles são ótimos. Eles são ótimos. Porque aí vai... Um dia desse eu vi um vídeo de umas três gêmeas e o pai subiu. E elas... Um ajudando a outra. As três pra subir. O pai poderia ter pegado, subido, cadastrei pra subir. Sim, sim. E um ajudando a outra. Um ajudando a outra. E isso desenvolve a inteligência dessas crianças, entende? E eu, por exemplo, eu fui uma criança que eu tive que aprender a ser resiliente, né? E através da... Vamos dizer como se fosse dor, né? Que na verdade eu considero como... Hoje, claro, naquela época sim. Porque meus pais foram separados muito cedo, né? Então eu tive que ficar dentro de casa com meus irmãos. Então eu era uma criança educando, né? Praticamente acompanhando outras crianças. Mas isso me fez também ser líder cedo. Tem outro lado. Você desenvolveu isso. Eu desenvolvi uma maturidade e uma questão de liderança muito cedo. Eu fui também, né? Ou seja, você teve ganhos. Minha vida começou muito nova. Eu tive muitos ganhos. Então, assim, claro, era a situação do momento. Era o que poderia acontecer pra aquele momento, pra necessidade que tinha naquela época na minha família. Então, tá tudo bem. A gente precisa aprender a pegar os momentos, mesmo que não sejam tão confortáveis, difíceis. E trazer aquilo pra o que eu posso fazer com isso, né? O que eu posso melhorar. Hoje, mãe, não tem, por exemplo, as mães que criam... A maioria das mães hoje, existem, claro, os familiares completos, né? Pai e mãe dentro de casa. Mas tem muita mãe solteira. Como é que essa mãe solteira hoje, ela cria uma criança sem a posição, o posicionamento do pai? E é o que acontece, que já aconteceu comigo. Algumas vezes, meu filho quis se posicionar no lugar do homem, da casa. E é interessante isso, porque aí uma psicóloga... E ele entrou nesse lugar, né? Ele entrou nesse lugar. Ele entrou totalmente. Esse é o parceiro. E muitas vezes, não como filho, querendo, ali, ó, tá meio a meio comigo... Tá no mesmo nível que você. Dividindo, né? Aquela questão da hierarquia da casa. E é engraçado. Tudo bem, é ótimo que ele é um menino, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber conduzir. Não, filho, eu sou mãe, né? E, claro, em alguns momentos, eu vou fazer algum papel, como se fosse o pai, mas não sem tirar. O pai é presente, existe, mas não existe com tanta frequência. Entende? Mas ele quis se posicionar. Aí você trouxe uma coisa interessante que eu me lembrei aqui, né? Que são duas questões. Hoje em dia, você vê muito. Você vê os pais com as crianças no shopping. Você quer usar o quê? Ah, muita pergunta. Você quer usar o quê? Escolha aí. Ah, não quero isso. Ah, não quero... E, assim, é legal, tá? Até deixar a criança fazer algumas escolhas, porque ela já está aprendendo. Mas tem situações que são os pais que vão ter que dizer. Porque vai a criança que não tem maturidade, ah, eu quero esse sapato aqui. Só porque o sapato tem luz, porque o sapato é assim, mas o sapato é desconfortável. Ou é um sapato, um tênis, que é mais caro do que aquele pai pode pagar. É, o que acontece muito. E aí o pai vai fazer como? Vai se endividar, vai se endividar no cartão de crédito, porque tem que fazer o desejo daquela criança? Não, esse aqui é o melhor pra você. É o que acontece com o celular, né? Com o celular. Não, tem crianças pequenas que têm iPhone. O iPhone... É que a escola, a maioria tem, então ela não quer deixar de ter, porque todo mundo tem. Porque todo mundo tem. Porque aí entra a comparação. Eu passei por isso também. Entra a comparação, né? E outra coisa importante também, que as pessoas, inclusive eu tive que trabalhar isso com um paciente de 17 anos, né? Eu tive que chamar a mãe, tive que chamar o pai pra sessão, porque eu disse, eu não tenho condições de ajudar, de fazer isso sozinha. Eu não tenho. Preciso da ajuda de vocês. Primeiro, que um adolescente extremamente com transtorno de ansiedade, ansioso e com depressão, com transtorno depressivo. Nossa, que é outro caso também. É, transtorno depressivo. Perigoso e que é real, gente. É real. É real, a realidade realmente que a gente está passando. É a realidade. Não tem pra onde correr. Aumentou o índice tanto de depressão quanto suicídio, né? De suicídio, exatamente. E aí eu precisei trazer, porque esse menino, esse adolescente, é perdido, não sabe pra que curso vai fazer o vestibular, né? Perdeu o ano passado, perdeu no letivo todo, teve que repetir de ano, né? E assim, não faz nada. Estuda, vai pra escola, chega em casa, fica no celular. Não tira um prato, não tira um prato, não lava um prato, não varre uma casa, não lava um banheiro. E a gente tem que prestar atenção nisso. A criança precisa, inclusive é o método Montessori, né? Isso, exatamente. Precisa de tarefas. A criança, a partir de dois anos, ela já pode tirar um prato, botar na mesa, ela já pode arrumar os próprios brinquedos, porque você precisa ensinar esse filho. São pequenas obrigações, né? Que ela precisa cumprir. Isso. E fazer parte da casa, porque ela faz. Exatamente, Andréia. Existe uma moradia. E nessa moradia tem as contribuições. E é aí que eu quero chegar. Que ela seja mínima, ela tem que ter, porque ela se sente pertencente e também tem a questão de realmente ter que fazer. Elas saberem que dentro de casa ela precisa contribuir, que é uma ação, uma ação positiva. E não só que é pertencente. Ela é pertencente daquele grupo e ela tem que contribuir para o bom funcionamento daquele grupo. Exatamente. Ela não está ali para ser servida. Por que acontece com a construção? Isso é bem importante que você falou agora. Porque como é que começa também a construção dos pequenos tiranos domésticos? Com certeza. Aquela criança, eu conheço adolescentes que não fazem nada. São os narcisistas do futuro, né? Também, né? Se tem tendência a desenvolver, sim. É. Sim. Porque assim, já tem um terreno, né? Ali propício, né? É, a probabilidade. A probabilidade. Então, se tem um teor genético, epigenético, comportamental, né? Se existe ali uma probabilidade para desenvolver, vai desenvolver. Então, assim, como é que você vai educar um filho a ter responsabilidade na vida se aquele seu filho não tira um prato da mesa, não coloca uma mesa, não sabe qual é um café, não for uma cama, quer tudo na mão. Tira a roupa e deixa ali naquele local. Não sabe nem levar na área de serviço para botar para lá. Isso. Ou seja, é tudo, recebe tudo na mão. Então, assim... Imagina que vai ser um adulto com um comportamento similar, né? Vai ser muito difícil. Convivência e também ele... Convivência. Ele também, em relação ao crescimento da inteligência emocional, pessoal, as atitudes. É uma pessoa sem atitude, né? Agora, imagine um ser desse precisando morar só. Imagine uma pessoa dessa, se os pais morrerem, faltarem, de forma abrupta, em uma tragédia. Como é que vai ficar esse ser? Eu vi um card bem interessante, que eram os pais levando as crianças aqui em cima, sabe? Adultos com o celular na mão e os idosos levando, carregando. Então, significa o seguinte, a geração de agora, elas estão ficando mais em casa e estão explorando mais os pais. Alguns até não fazem nada dentro de casa, moram com os pais, saem mais tarde. Agora, não, né? Saindo um pouco da adolescência, mas existem os adultos já com essa posição, né? Tem. Eu acompanho o caso assim, a pessoa vai fazer 50 anos e não saiu da casa dos pais. E com todo um processo de dificuldade de desenvolvimento pessoal da vida afetiva sexual. Claro, é difícil. Não é? E assim, e o grande problema aí é que esses adultos, eles não têm uma responsabilidade sozinhos. Os pais também têm. No caso dessa paciente, existe uma relação de dependência muito grande da mãe. Dependência emocional. Emocional, né? A mãe, ela é castradora e ela infantiliza essa filha. Por quê? Porque essa mãe, ela está identificada em um papel só. Na psicologia analítica, a gente trabalha com os papéis, né? Os arquétipos, né? Com a mitologia grega. Sim. Então, quando a gente vai falar dos papéis das mulheres, a gente trabalha com as deusas gregas. Então, essa mãe, ela está identificada totalmente com Deméter, que é a deusa mãe. Sim. É a mãe, é a deusa que infantiliza até o marido se deixar. É aquela mãezona, aquela que bota a comida para o marido, é aquela que chama o marido de filho, né? Aquela mulher que é afrodite, está recalcada, está na sombra, né? Aquela mulher que anda de camisola, de bob, na frente do marido, que perdeu totalmente a sexualidade. Que é um perigo para o casamento. Que é um perigo. Então, uma mulher, quando está totalmente identificada com a Deméter, e ela recalcou as outras deusas, né? Recalcou a Atena, se é uma mulher que não está no mundo, não se desenvolve, não ganha mais dinheiro, geralmente recebe pensão do marido, ou recebe a própria aposentadoria, né? Não tem mais desenvolvimento da própria sexualidade, né? Então, assim, recalcou a afrodite. Aquela mulher que vive para casa e vive para os filhos. Então, ela precisa infantilizar os filhos para a Deméter dela sobreviver. Porque ela é dependente e torna o filho dependente. Então, assim, existe uma relação de parasitismo. Sim, sim. Não é uma relação de troca, né? É uma relação de parasitismo. Ela parasita a filha, a filha parasita ela. E essa filha não se desenvolve. Esse é o grande processo. Essa filha só se desenvolve até um certo ponto, né? Porque uma mulher que vai fazer 50 anos de idade, que não tem a própria casa, não tem liberdade, é uma mulher que quando sai à noite com as amigas, a mãe fica ligando. É complicado, realmente. É complicado. E aí tem o olhar da psicologia, o olhar que ajuda a compreender, né? Mas, Andréa, antes da gente dar continuidade, deixa eu só ler para você aqui. Eu fiz uma breve pesquisa, que é importante. Aqui, ó. Uma em cada quatro crianças e adolescentes, voltando para a questão dos transtornos, né? Escutadas em um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia. Uma a cada quatro crianças. Estima-se que 3,6% dos jovens de 10 a 14 anos e 4,6% dos 15 a 19 anos sofrem de um transtorno de ansiedade e 1,1% dos adolescentes de 10 a 14 e 2,8% entre 15 e 19 anos sofrem de depressão. Então, é um percentual alto. É, muito alto. É um percentual alto, né? Você vê aqui, uma a cada quatro crianças sofrerem ansiedade e depressão não é uma coisa tão simples assim. E, assim, a taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% por ano no Brasil entre 2011 e 2022. Realmente é um fator para a gente... Preocupante. Preocupante. A gente precisa, né? Atrazer de novo essa questão da família, da responsabilidade familiar. Porque não é assim... A gente... Hoje, eu acho que muitos pais terceirizam. Tanto a presença... Exatamente. O estado de presença da pessoa, quanto a questão da educação também. As escolas não são as escolas que educam. As escolas, ela faz parte da educação, mas é dentro de casa que a gente educa nossos filhos, né? Então, é mais uma... Como é que se diz? Uma extensão disso, né? Dessa educação. E a educação de amor, a educação dos limites, isso é dentro de casa. Dar limite é amor, gente. Dar limite é amor, exatamente. Existe livro, né? Amar e dar limites. Amar e dar limites. Que é muito interessante, que vale a pena ler. Então, assim, vamos falar agora como resgatar essas crianças, Francis, né? Tipo, o que os pais hoje podem fazer para poder trabalhar melhor essa questão dessa educação, para essa geração tão tecnológica? Olha, tem duas coisas que eu acho, assim, fundamentais. Primeiro é o exercício da presença, que você vem falando, inclusive. Você já falou isso aí algumas vezes, né? Nesse momento aqui nosso. É o pai estar presente. E durante essa presença, é estar mesmo presente emocionalmente. Porque não adianta você só estar presente fisicamente. Exatamente. Tem uma diferença muito grande. É a presença emocional. É a presença espiritual. É sua alma. É a criança saber que você está disponível para ele naquele momento. Exatamente, exatamente. E assim, e durante essa presença, você aprender a dialogar. Precisa conversar sobre as coisas. Existe a psicologia positiva, né? Que fala muito sobre isso. Precisa conversar. Então, filho, você está sentindo o quê? Porque hoje é a geração das crianças do quarto, né? Tem esse termo também. É a geração dopamina, é a geração das crianças, os filhos do quarto. Dos filhos do quarto, que não quer socializar, né? Isso, exatamente. Fica o tempo inteiro no quarto para jogar. Esse adolescente mesmo de 17 anos, eu atendi ele na semana passada. E eu perguntei como foi o exercício com o pai. Porque eu chamei o pai na sessão presencial. Fiquei meia hora com o pai e disse, eu preciso da sua ajuda. Porque com a mãe não tinha funcionado. A mãe não tinha noção do que estava acontecendo. Ela disse para mim, Francine, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu não acho que ele está com vício em tecnologia. E eu disse, mas ele mesmo diz que ele está. Ele reconhece. E a mãe não percebe. Ele não percebe. Ela não percebia. Muitas mães não percebem, gente. Muitas mães não percebem. Nem mãe, nem pai. Nem mãe, nem pai. E ela disse não. E aí, eu aproveitei o pai, porque eu não tinha tido muito resultado com ela. E trouxe o pai. E o pai, super simpático, disse, o senhor vai tomar o telefone dele nove da noite. Não, só vai entregar no outro dia para ir para a escola. E a escola está proibindo o acesso ao celular. As escolas já estão proibindo, né? Porque está interferindo na atenção e tal. E aí, ele me deu feedback de como funcionou. Ele disse, foi difícil. Foi difícil. Eu querendo pegar e tal. E meu pai segurou o telefone. Não precisou esconder de mim. Ele só recolheu meu telefone. Eu sabia onde estava o telefone, mas eu não peguei. E eu fiz. E você fez o quê nesse período? Até a hora de você dormir. Porque, assim, exercício de disciplina. Você tem que ir para a cama, 10 para as 10. Porque você precisa de 10, 15 minutos para pegar no sono. Porque você vai acordar às 6 e meia no outro dia. Porque você tem que ter, no mínimo, 8 horas de sono. Foi o acordo que eu fiz com ele. E isso tudo acordado com ele. Até porque ele não é uma criança. Ele é um adolescente. Ele é um adolescente. Não tem noção do que você está falando com ele. Ele precisa estar acordando comigo. Até porque a gente não vai impor. Psicólogo não impõe nada a ninguém. Nós sugerimos os exercícios. Nós propomos um planejamento terapêutico com exercícios. Então, assim, tanto que tem pessoas que não cumprem. Não fazem. Ok. É o livre-arbítrio dela. É a escolha dela. Então, tudo isso é acordado. É conversado. É uma coisa interessante que ele trouxe para mim. Eu disse, você faz o quê? Ele disse, não. Eu vou assistir novela com meus pais. E a gente acaba jantando. A gente fica na sala, termina de jantar. Interessante. E em vez dele ir para o quarto, para o celular e ficar até meia-noite, uma hora da manhã sem conseguir dormir, ele está jantando, termina de jantar e está assistindo televisão com os pais, novela, até... Muita integração com a família. Porque isso não estava acontecendo. E com muitos lares não estava acontecendo isso. Não está acontecendo. E assim, a gente precisa normalizar essas emoções que são consideradas negativas. Até porque a religião não ajuda. A religião diz que é feio sentir raiva, que é feio sentir ódio. Vem de uma ideia de santidade que não existe. Nós somos humanos. E nós temos as emoções básicas como raiva, ódio, tristeza, melancolia, ira. E é importante se perceber, né? Perceber quantas emoções estão atuando, né? Que emoção é essa? Reconhecer a emoção para você depois aprender a lidar com ela. Então, o primeiro passo é reconhecer a emoção. Eu estou sentindo raiva. Isso, sinta raiva. E está tudo bem. Isso. Agora tem que entender que essa raiva tem tempo também, né? Senão vira birra, como você falou, né? Vira uma outra coisa. Vira revolta. Vira revolta, exatamente. E você sabe o que acontece? Inclusive, acontece conosco. Eu acompanho casos de mulheres, principalmente, que chegam com muita tristeza. Uma tristeza, uma tristeza, com certa melancolia. Quando você vai ver o que é que está por detrás daquilo, tem uma revolta, tem uma raiva que não foi expressada. Uma mágoa que está ali há muito tempo guardada. Uma mágoa. Então, quando você não reconhece sua raiva, sua mágoa, e aquilo se transforma em ressentimento, aquilo vai se transformar em tristeza. Exatamente. Então, tem muita tristeza. E doença depois, né? Porque o corpo... Somatização, total. Eu falo sobre isso também. Somatização, total, total. Aí entra a resiliência, mas entra principalmente o ressignificar. Porque você precisa dar um novo significado para isso que aconteceu. Então, é rever a cena, o que é a situação. E muitas vezes você vai descobrir que não é nem tão pesado assim. Que, na verdade, é um ponto de vista, uma situação que não ficou clara. Exatamente. E quando você realmente aprende a dar um novo significado, você trabalha isso. Você pode até não esquecer, mas você vai ter um outro sentimento sobre isso e vai ter mais leveza. Até a sua relação pode melhorar com essa pessoa, sei lá, né? Sem dúvida. Às vezes, está um pouco estreitada. Mas aí você precisa o quê? Ter disponibilidade para um diálogo sincero, olho no olho. Isso. Né? Os pais precisam olhar nos olhos dos seus filhos. Precisa acolher, dizer, eu não estou aqui. E a troca de olhar é tão importante, né? Exatamente. Assim como o abraço, né? Então, a gente está ali no momento do abraço. O filho, ele se sente acolhido. Ele se sente realmente amado. É muito importante. Eu acho que de tudo que a gente puder falar, a gente tem que trazer o amor. Se uma mãe, um pai, né? A família quer resgatar alguém através do amor. Sempre vai ser através do amor. Por mais difícil que seja a situação, vai ser através do amor. E o amor, ele tem várias facetas. Inclusive, uma das facetas do amor é dar limite para seu filho. É dizer não. É frustrar o filho. Precisa ser frustrado. Precisa, né? Precisa. Você, quantas vezes você foi frustrada? Exatamente. E você se tornou a pessoa que você é resiliente, superou dificuldades, consegue dar a volta por cima. Tem coisas que a gente passa que a gente diz, meu Deus, eu nem imaginava que eu tinha essa força. Eu nem imaginava que eu ia passar por isso. Por quê? Porque você foi frustrada e porque você ressignificou a frustração. E eu tive que aprender que tem que, ó, levanta e segue. E é assim que a gente precisa ensinar os nossos filhos hoje. Caiu, levanta, continua e tenta de novo. Outra coisa que eu vejo nessa geração de hoje é que eles não querem mais tentar. Desistem muito fácil. Porque estão encontrando tudo fácil. Porque é tudo fácil. Está tudo pronto. É. Não precisa mais pensar. Não precisa mais você se aprofundar. Na nossa época... Tudo bem ser assim, rasgo. Na nossa época, quando a gente estudava... Quando a gente estudava na nossa época, a gente tinha... Só tinha livro, né? É enciclopédia. É enciclopédia. É, e hoje não pega livro para estudar. É. Pega no celular. Até lá. Já no Google. Até os livros, tá? Do meu filho, eu estava dando uma olhada. Bem poucos assuntos. Não é como antigamente. Não. Que tem muita profundidade. O assunto, ele era uns livros enormes com muito assunto. Era um tema e o resto você vai ter que buscar. É. Tudo bem que incentiva a criança a buscar informação, mas é bem mais enxuto, tá? O conteúdo. É, você entra no Google, está muito mais fácil. Pá, 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 pá. Isso, o teu lado bom tem... E agora, com a inteligência artificial. É. Entende? É. Que é um tema interessante. É outro tema, gente, que eu vou trazer aqui também, em breve. Porque hoje não vai dar para a gente falar sobre isso. Mas, assim, já que a gente aproveitou para falar sobre isso, como hoje... Além, já te perguntei, que são as dicas, né? Mas a questão dos pais. Quais outros papéis, atitudes, a gente também pode dar, além de dar limites? O que é que você vê mais, assim? Assim, o pai precisa... Os pais precisam ter congruência. Gosto muito dessa palavra. Né? Congruência. Porque após a congruência, tem o quê? A manifestação da moral desses pais. É aquela coisa do dar exemplo. Precisa dar exemplo. Né? É porque, assim, ou você está disposto a educar seu filho, ou simplesmente... A vida é que vai fazer isso, né? A vida vai fazer isso. E vai fazer isso de uma forma muito... Vai ser pela dor, muitas vezes. Muita pela dor. É. Então, aí, assim, aí a gente toca num assunto que eu gosto muito de falar, que é a romantização da maternidade. Sim. Né? Ai, meu sonho é ter um filho. Meu príncipe. Minha princesa chama o filho de príncipe. Porque meu filho... Não é porque meu filho vai ser meu companheiro. Porque vai cuidar de mim. Muitas vezes... Muitas vezes o desejo de ter um filho é pra preencher um vazio em você. Gente, pelo amor de Deus. Em alguns casos, isso é real. Criança não é boneco. Criança não é brinquedo. Com certeza. Você escolhe ter um filho é pra vida inteira. Então, é responsabilidade educar. Não é simplesmente criar. Não é criar. Há uma diferença entre educar e criar. E educar envolve o seu desenvolvimento pessoal. Com certeza. Desenvolvimento da sua inteligência emocional. Os próprios pais precisam amadurecer no processo deles. Né? Precisam dar exemplo. Precisa exercer autoridade com equilíbrio. Não é ser autoritário. Porque autoritário foi na época da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Que tinha muita violência física. Que tudo era resolvido com cinturão. Também não é o caso, né? Isso cria outros traumas. Muitos traumas. Porque tudo cria crença, cria padrão comportamental. Exatamente. Não é por aí. Não, não é por aí. Exatamente. Então, assim, tem que ter congruência. Tem que ter autoconhecimento, né? É o indivíduo se conhecer, se desenvolver emocionalmente. E estar ali disposto a educar. Você trouxe uma coisa que eu acho bem interessante. Que muitas vezes, quem precisa estar na clínica, fazendo o trabalho, é o próprio pai. Os pais, né? Então, assim, a gente vê situações de crianças precisando realmente estar no psicólogo. Está fazendo algum tipo de acompanhamento. Mas, às vezes, começa dentro de casa com os próprios pais. Andréa, eu não atendo adolescente sem antes chamar os pais. Antes até de conhecer o adolescente. O adolescente até vai para a primeira sessão. Mas a primeira sessão é com os pais. Tem que ser com os dois. Você precisa entender o sistema familiar, o que é que acontece. Sem dúvida. O modelo, né? De cada um. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, muito séria, é que os pais não gostam de ouvir. Mas não adianta... Eu digo isso direto. Não adianta ficar pagando a terapia do filho, da filha, se você não fizer a terapia. Porque, por detrás do transtorno daquele adolescente, daquele filho, daquela filha, tem os transtornos dos pais. Então, a gente tem que olhar... O meu olhar é sistêmico. Até porque também sou consteladora familiar. Então, o olhar é sistêmico. Você não pode... A criança faz parte daquele sistema. Então, você não pode tirar a criança e achar que vai ajudar a criança sem olhar para o contexto. É a mesma coisa quando a gente vai olhar com o transtorno alimentar. Entende? Quando eu vou trabalhar com o transtorno alimentar, né? Quando eu trabalho com pacientes, por exemplo, que vão colocar balão intragástrico. Aí já são adultos, né? Que vão fazer cirurgia bariátrica, por exemplo. A família toda tem que estar no contexto. A família toda tem que entrar ali no processo educacional. Tem alimentos que não vão entrar na casa e acabou. E acabou, é. E acabou. Tem que tomar decisões, né? Tem que ter uma mudança da rotina da casa. Porque, já imaginou uma criança obesa que precisa fazer dieta e aí a comida dela é restrita. É só ela que vai comer salada com proteína e todo mundo comendo pizza, todo mundo comendo hambúrguer, todo mundo comendo feijoada, todo mundo lá comendo batata frita e a criança lá restrita. Coitada, pense aí que situação. É, com certeza. E aí não dá. Como você falou, tem que ser o sistema. É o sistema. Tem que cuidar do sistema. Tem que estar junto. Então, assim, tem situações que eu digo, não adianta você pagar a terapia do seu filho se você não iniciar um processo psicoterapêutico. Com certeza, é importantíssimo. Então, né? Outra coisa que eu vejo também, que eu usei para ajudar o meu filho, que é além de colocar limites da duração, né? Do tempo de uso do aparelho, do celular, eu também coloquei no esporte. A prática do esporte faz com que ele tenha, além de estar fora das telas, mas ele também desenvolva outras capacidades, né? A questão da ação, do movimento, a questão do foco, da disciplina. Isso. Então, o esporte agrega muito, ajuda muito nesse momento, né? Fantástico, fantástico, tá? Estava faltando isso, né? Assim, e aí bacana os pais que se cuidam, que praticam esporte. Sim. Olha o exemplo que eles dão. Que exemplo, né? É exemplo. Com certeza. Que é diferente daquele pai, daquela mãe que não pratica esporte, que não se cuida. Desde a alimentação, a leitura, se eu quero que meu filho comece a ler, eu também estar lendo junto com ele. Isso. A oração, por exemplo, eu todo dia com meu filho eu faço oração. Ótimo. Então, meu filho, ele foi uma coisa que eu fui criada com a minha avó também, graças a Deus. Tive uma avó abençoada, então ela me ensinou que toda noite eu tinha que orar. Massa. E quando acordar também. Então, assim, meu filho, ele conviveu com isso. E eu tenho um vídeo dele muito lindo, que eu meditando, a gente estava em Santa Catarina, ele bem pequenininho, eu tomando banho, aí ele estava lá. Como se estivesse meditando. Achei a coisa mais linda do mundo. Porque eu ouço música zen, né? E a gente dormia ouvindo música zen. E é engraçado como realmente impacta, né? Então, fazer oração, aí eu vou na igreja, vou assistir culto, porque eu sou muito, né? Vou pra todo lugar. Que é do bem, eu tô indo. Eu levo ele, ele não quer. E eu digo, não, você não é escolha. Você vai, porque tem um lado espiritual que eu quero que você conheça. E existe papai do céu, que a mamãe gosta e é o que nos protege. E aí eu começo a inserir ele também nesse contexto. E você me lembrou uma coisa muito importante, que tem essa questão do esporte. É fantástico, é essencial, até porque o esporte, ele é um aliado no tratamento, além da meditação, da prática meditativa, da prática da yoga. Sim, que é bom também para as crianças demais. Principalmente essa geração. Ajuda a desacelerar. Desacelera, exatamente. Porque a mente está ali o tempo inteiro, muita informação. Exatamente. Tem a prática do esporte, né? Que com o esporte você produz dopamina, produz endofina, produz os hormônios. Que vai ajudar nos transtornos de ansiedade e depressão, tá? Então faz parte do processo de tratamento, né? Porque para tratar a ansiedade e depressão não é só terapia, não é só psiquiatra, medicamento. Nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos de técnicas multidisciplinares. E aí entra a educação física, entra o esporte aí para ajudar. Mas tem outra coisa aí que é a prática religiosa. Você lembrou uma coisa fantástica, porque inclusive tem estudos que comprovam que adolescentes que iniciaram a prática religiosa sendo levado pelos pais, independentemente da religião, seja católica, umbandista, espírita, evangélica, não importa a sua religião, né? Porque isso tem que ser respeitado, né? Essas crianças, os jovens, eles têm uma probabilidade muito menor de se relacionar com drogas do que aquelas crianças que não são encaminhadas na religião. Existe um estudo que prova a diferença, né? A estatística das crianças que se encaminharam na religião é muito pequena. É, porque isso tem a ver com valores, princípios, né? Então a gente começa a construir esse viés que é super importante na família. E a questão do caráter também, né? Isso, o caráter, né? Então a criança que ela sabe que tem esse fator religioso, que tem a questão do respeito à família, da hierarquia, ela vai ter uma atitude diferente perante tudo. Ao outro, a ela mesma, ao mundo. O olhar para a vida, né? Isso sim, eu acho que é uma forma, vamos dizer assim, positiva, né? Exatamente. De se criar um filho, né? É. E o olhar para a vida, né? O que é a vida, né? O que é que nós somos, né? Ah, vou ali experimentar uma droga. Ah, tá, tá. Se eu tô morrendo... Hoje mesmo eu fico muito preocupada com o uso dos vapes, né? É um negócio, o cigarro eletrônico. Ah, nem fala. É um negócio assim... Gente, é triste isso. É triste porque eu vejo, inclusive, no meu condomínio, adolescentes usando. É, infelizmente. E além de ser porta a pautas drogas, né? Assim, é muito perigoso. E assim, tá, eu tô usando isso aqui, tô de boa, é gostoso, porque dá prazer, por isso que vicia, porque dá prazer, né? Mas assim, e o seu corpo? E a responsabilidade com o seu corpo? Com a sua vida? O que é que você pensa sobre a vida? Então, essa questão do encaminhamento para a religião traz um sentido da vida, né? Um olhar de responsabilidade pela vida. Eu vou trazer mais um exemplo da minha vida. Eu, por ter sido, ter essa, como é que eu posso dizer, esse prazer de ser criada com vó também. Minha vó teve uma participação muito forte na minha vida. Me deixou, eu brinco, né? Menina amarela. Então, eu tinha coisas que eu não fazia, eu não queria. Porque criação com vó, criação, né? Meus pais foram separados e tal, mas eu tinha minha vó como base de exemplo. E muita amorosidade, muita religiosidade também. Então, assim, eu não tinha coragem de fazer certas coisas, porque eu respeitava a minha vó, entende? Então, assim, claro, não era meu caráter de experimentar, por exemplo, drogas. Eu já tive situações de estar ali e eu falar, não, eu não quero. E o grupo tá querendo fazer uma coisa e eu não fazer justamente por isso. Porque a minha base familiar, ela me dava essa segurança de falar, filha, isso não é o caminho. E eu escolhia seguir aquilo que eu fui, né, treinada, educada pra seguir. Então, é que são os valores, sabe? Exatamente. Os princípios. Os princípios. Eram muito fortes. As crenças que você construiu, né? Então, a gente precisa trazer, né? Trazer esse alerta pros pais, porque é importante hoje no mundo que a gente tá, que com essa velocidade de formação, tudo muito, como é que se diz? Que não é profundo, é raso, superficial, né? Então, a gente precisa trazer isso. Exatamente. Eu acho que é um resgate interessante pra os jovens, trazer os valores, os princípios, falar o que é família, falar o que é exatamente essa hierarquia que tem que ser obedecida, mas tem que ser respeitada e tem que ser amada. Tem que ter isso, né, Frances? É, exatamente. Bem, a gente já tá um pouco no nosso horário, assim, foi uma delícia falar com você. Quero te convidar novamente, tá? Sim, sim. Pra gente estar aqui trazendo outros assuntos, falar também de criança, de educação, né? Porque é importante, tem muita coisa pra gente falar e eu quero que você traga uma mensagem hoje pra os pais que estão em casa, mãe, pai, que tem lá seus filhos, né? Não só falar desse lado que a gente... A gente trouxe um pouco de medo, mas é um medo de alerta, mas também uma palavra positiva, né? Motivação que você tem aí pra trazer pros pais. Eu quero encerrar aqui, né, essa conversa aqui de hoje, dizendo pros pais pra eles não terem medo, tá? Tenham coragem, tenham coragem em exercer uma autoridade, conquista essa autoridade, tá? Não tenham medo de dar limite pra seus filhos, porque o amor transforma e limite é amor. Limite é amor. É, amar é dar limites. Amar é dar limites. Então, a gente precisa dar limite pros nossos pequenos pra se tornarem adultos incríveis, saudáveis, né? Exatamente. Isso é o melhor que a gente pode fazer pra eles. Então, não é dinheiro, não é aquela compra, né? Aquela... Viver no mundo, só entregar presentes. É mais do que isso. É estar presente também. É estar presente, mas também se dedicar a esse tempo de valor na educação. Exatamente. Não só estar presente, mas é importante que a gente eduque. E que seja, principalmente, traga os valores, os princípios da família, né? Exatamente. Porque isso a gente, sem dúvida, vai formar aí futuros adultos e, mais do que nunca, seres humanos, humanos. Humanos. Humanos, de verdade. Com desenvolvimento de empatia, de simpatia. Isso, inteligência emocional que você trouxe. Inteligência emocional, exatamente. Autoconhecimento, né? Aí a gente vai ter uma sociedade realmente melhor, né? Saudável. Saudável, não tão fria, né? Isso é bacana. E assim, e não tenho medo de pedir ajuda. Peço ajuda. Se perceber que tá ali, que não consegue dar conta sozinho, peça ajuda. E isso vai impactar demais nos relacionamentos. Porque hoje a gente vê dificuldade de relacionamentos, que é outro assunto que eu quero falar aqui de relacionamento atual. Homem, mulher, os relacionamentos, essa dificuldade. Por isso. Justamente porque a infância, ela tem um peso muito grande. Muito grande. Porque hoje a gente tá falando de adultos, mas que já foram crianças ou mimadas, ou que não tiveram atenção, que não tiveram limites. Falando de adultos que têm uma criança interna ferida, que não é cuidada, que não é acolhida. O próximo assunto, aguardem. O próximo assunto, adulto, cuide da sua criança ferida. É, exatamente. Gente, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Por esse dia, por esse momento. Muito bacana. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Porque esse é o Vida Equilíbrio. É contribuir. É trazer realmente o que tá acontecendo, a realidade. Mas de uma forma, assim, de solução, né? De uma forma também com um olhar mais otimista. E principalmente de fazer com que a gente seja a mudança. Porque a mudança somos nós. A gente não pode esperar só do outro. A gente tem que ser a mudança. E a Vida Equilíbrio traz exatamente essa mensagem de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, podcast Vida em Equilíbrio. Curtam também e compartilhem. E também a Banjo de Bahia. Estou lá no YouTube, nesse canal, pra vocês assistirem, curtirem e seguirem. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Vida em Equilíbrio. Um podcast que fala sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. Para inspirar pessoas e transformar vida. Juntos, vamos explorar como equilibrar diversas áreas da vida. Acompanhe-me todas as segundas, às 18 horas. No YouTube da Banjo de Bahia e no meu canal, podcast Vida em Equilíbrio, com André Acunha. E aí E aí E aí E aí